Bom dia, fiel torcida. Opa, soltou aqui agora a minha camisa, peraí, gente. Camisa soltou aqui, estou punindo camisa com fio, peraí. Bom dia, fiel, tudo bem? Tamo junto, vai Corinthians. Será que agora soltou agora a minha camisa aqui, gente? Peraí, só um minutinho. Oh, sacanagem, hein? Caramba. Bom dia a todos, tudo bem? Espera aí que soltou agora a minha camisa aqui, agora sim. Como vocês estão? Bom dia a todos, tamo aí pra falar de Corinthians. Lembrando, hein? É hoje. Hoje tem Corinthians e Flamengo no Maracanã. Transmissão ao vivo aqui no nosso canal. Começamos aí a transmissão às 20 horas e 35 minutos. Trazendo pré-jogo, informações, escalação, arbitragem, escalação do adversário, de propostas de jogo, esquema tático. Vamos aí também, claro, por que não, fazer a nossa fezinha? Por falar em fazer fezinha, fazer uma aposta. O anxbet.com, hein? Nosso parceiro, daqui a pouco eu vou estar falando do anxbet. E, claro, depois a transmissão ao vivo aqui no nosso canal e o pós-jogo, que já é tradicional aqui, pra comentarmos, analisarmos, como foi a partida, o resultado, e daí por diante, tá ok? Contando com uma vitória do Coringão, óbvio. Vai, Corinthians! Pra cima deles, Coringão! Bom, é o seguinte, antes de começar a falar, Seleção Brasileira empate com a seleção da Argentina, legal. Jogo quente, hein? Vamos falar aí do anxbet.com, que é nosso parceiro comercial, nosso parceiro está aqui, e esse vídeo é patrocinado pelo anxbet, que traz aí hoje uma grade cheia de jogos. E lembrando, vai ter a descrição aqui no link, aqui na descrição do canal, e no topo dos comentários, um link. Clique no link e digite lá, marcão, o código é marcão, ok? Se você for gastar 50 reais de aposta, fica tranquilo, você terá 100 reais pra gastar, você ganhará o dobro na primeira vez que você entrar apostando no anxbet, ok? Ah, eu quero, Marcão, eu quero apostar só 10 reais, legal, você vai ter 20 pra fazer as suas apostas. E aí eu quero ver quem é o pé quente, né? Quem vai ganhar essa bolada aí, vai ganhar um prêmio legal no anxbet, pra fazer aquele churrasco no final de semana. Mas, pô, me convida, né? Não esquece. E os jogos de hoje, hein? Vamos ver se você conhece mesmo de futebol, hein? Bom, vamos lá. Jogos hoje do Brasileirão. Santos e Chapecoense às 19 horas. Quem vocês acham que vence? O Santos? Com o Carilli, que vem aí se afastando da zona de rebaixamento? Belo trabalho do Carilli. Ou a Chapecoense vai surpreender e conseguir a segunda vitória apenas no campeonato? A Chape, né? Já a primeira rebaixada da competição. 19 horas, Vila Belmiro, hein? Quem marca o gol? Placar? Quem vence? O anxbet, vai lá e faça a sua aposta. E às 19 horas também temos... Mais dois jogos às 19 horas, na verdade. América Mineiro e Atlético Mineiro. Clássico em Minas Gerais. O décimo, acho que a América, se não me engano, é o décimo primeiro colocado do campeonato. Me fugiu aqui agora da memória. E o Galo Mineiro, né? Que aí é mais líder do que nunca. 71 pontos. Tentando consolidar cada vez mais a sua conquista. Vai lá, vai lá. Vai receber lá. O Coelho recebe o Galo. E aí? Você acha que o América pode surpreender o Atlético Mineiro? O América pode aprontar em cima do Galo e conseguir um resultado positivo? Ou a probabilidade do Galo ganhar esse jogo, que é o favorito da partida, vai se concretizar? Quem marca o gol? Quanto é o placar? Quem vai vencer? E aí? Vai lá. Faça a sua aposta, hein? 19 horas também temos Cuiabá e Inter. Bom, eu aposto no Cuiabá. Cuiabá 1x0, sofrido. Walter pegando tudo. E assim o Inter vai se distanciar um pouquinho da gente, que é muito importante. E você? Vai apostar em quem? No Cuiabá? No Inter? Empate? Quem marca o gol? E aí? O que você acha desse jogo? Também às 19 horas, que esse jogo interessa e interessa muito para o time do Corinthians. Para o time do Corinthians. Olha, para nós é extremamente interessante. E depois temos aí, né? Às 20 horas e 30 minutos, um clássico, é o Choque Rei. Tradicional Choque Rei do futebol paulista. O Palmeiras receber no São Paulo, ali, no Allianz Parque. O que você acha que vai ganhar? O Palmeiras? Lembrando que uma vitória do Palmeiras hoje, dependendo de uma combinação de resultados, o São Paulo entra na zona de rebaixamento, hein? O São Paulo não vai ganhar? Vai ganhar uma sobrevida? Vai vencer aí o... O... O Palmeiras? O que vocês acham? O que vocês acham? E aí, temos às 20 e 30 também, Juventude e Fluminense. Olha, eu vou torcer para o vitória do Juventude, né? Porque vai ajudar demais o Corinthians. Mas e vocês? Vai apostar em quem? No Fluminense? No empate? No Juventude? E aí? Flamengo e Corinthians. Maracanã, 21 e 30. E o último jogo da rodada também, às 21 e 30, é Fortaleza e Ceará. Mas vamos falar de Flamengo e Corinthians. Flamengo, terceiro colocado do campeonato, o Timão é o quinto. E aí? Quem vocês apostam? Será que o Corinthians finalmente vai vencer alguém que está acima da tabela dele? Eu espero que sim, que seja agora. É muito importante. Eu aposto o Corinthians 1x0, gol do Renato Augusto ou do Roger Guedes, hein? Pode colocar lá na... Pode ir lá apostar. Gol de um dos dois. 1x0 o Corinthians. Daquele jeito vai Corinthians mesmo. E o Timão, assim, vai se consolidando, né? Para conquistar a vaga de grupos da Libertadores. O Flamengo, por sua vez, não acredito que virá com tanto assédio ao pote. Até porque o Flamengo, daqui a 10 dias, tem uma final de Libertadores aí, né? Mas também não pode pensar na derrota, porque pode se complicar no brasileiro. Então, tem dois lados da moeda para ser analisado. Mas eu sou mais Corinthians sempre acreditando no Coringão, acreditando na nossa camisa, acreditando no Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu aposto. Vai lá no Xbet. Corinthians 1, Flamengo 0. Vai lá, vai lá. Vamos fazer uma fazinha lá. E o último jogo da rodada. Agora, fecha aí com as 21h30 também. Fortaleza e Ceará. Outro jogo interessante para o Corinthians, hein? Nessa rodada, temos três jogos aí. São extremamente interessantes para o Timão. O Juventude com o Inter. O Cuiabá com o Internacional. E o Fortaleza com o Ceará. Lembrando que um escorregão do Fortaleza aí pode ajudar muito o Coringão. E o Fortaleza e Ceará é clássico, né, cara? Clássico não tem essa coisa de, ah, não, vai chegar lá, vai bater de 10, vai ganhar de 15. Não é bem assim. Clássico é clássico. Então, em quem você apostaria? No empate? O Volzão vai segurar o Fortaleza? Será? Uma vitória hoje do Ceará para ele sair de vez da zona do perigo? Uma consolidação do Fortaleza na campanha? Que campanha do Fortaleza, hein? Que trabalho do Voivda. E aí, em quem vocês apostam? Então, são os jogos hoje aí que você pode entrar lá no anxbet.com. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Lembrando, hein? Sua primeira aposta. Se você apostar 50 reais, você terá 100 reais. Você vai ganhar 50 reais a mais para que você possa fazer suas apostas de formas variadas aí. E com certeza, se você for um cara pé quente, conhecedor de futebol, você vai ganhar, vai ganhar uns prêmios legais aí. E prepara o churrasco para o final de semana, né? Final de semana tem Corinthians e Santos, né? Então, aí, galera. Vamos lá, vamos apostar. Vou deixar o link. E não esqueçam de colocar o código MARCÃO. Legal? É isso. O anxbet.com é o parceiro do nosso canal. Agora, vamos falar aí do assunto que é o vídeo. O Benfica planeja, insinua, pode vir com uma proposta, querendo colocar o Carlos Vinícius, né? Ou mais que o Vinícius Pose. Centralavante de 26 anos, 1,90m de altura. Passagens rápidas por inúmeros times aí em 5, 6 anos. Não deve ter agradado, né? Para sair de um clube no mesmo ano e já ir para outro, sair de um clube para o outro, sair de um clube para o outro. Não agradou, né? E estão aqui na fase de alcançando em 15 milhões de euros ainda. Mas eles quererem é uma coisa. Porque eles querem João Vítor. Ponto. O Benfica está decidido a ter João Vítor na zaga do Benfica. Isso é fato, tá? Por outro lado tem o Corinthians. O que tem o João Vítor? E aí, uma formiguinha me contou do Parque São Jorge que é o seguinte. Vinícius Pose, Marcão. Não. Ele não. Ele não. O Corinthians monitora. Presta atenção. De perto. E a intenção do Corinthians é cebolinha. O Corinthians só aceita sentar para conversar, segundo eu estou sabendo. Se o Benfica entender que o jogador que interessa ao Corinthians é o Cebolinha, ex-grêmio. Jogador de beira de gramado pelo lado esquerdo. Jogador insinuante, habilidoso. O Cebolinha é um jogador que é muito, muito, mas muito agudo. Faz aquela jogadinha de fundo que o Corinthians tanto precisa. É um jogador de seleção. Então, o Corinthians quer o Cebolinha, não o Vinícius Pose. Deixa eu só pegar a idade do Cebolinha aqui. Para falar para vocês. Esqueci a idade dele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver a idade do Cebolinha aqui, porque eu tinha esquecido. Bom, o Cebolinha é jovem, gente. O Cebolinha tem 27 anos só. Tá? O Cebolinha... Nasceu em 22 de março de 1996. Né? Tem 25 anos, então. Não é isso, né? Vamos lá. Everton. Everton Souza Soares. Ele tem 25 anos de idade. Nasceu no Ceará. Tem 1,74m de altura. É destro, apesar de jogar pelo lado esquerdo do gramado. E o apelido é Cebolinha. Todo mundo, todos nós já sabemos. Atualmente, ele tá no Benfica. Né? Ele iniciou a carreira... O clube começou em 2009 e ficou até 2012 no Fortaleza. Em 2012, ele se transferiu para o Grêmio. No Grêmio, ele ficou na base. E por empréstimo, até 2013, foi contratado de definitivo. Desde então, passou a ser atleta do Grêmio. Em 2014, ele passa para o time profissional, o qual ele atua durante seis anos. De 2014 a 2020. E em 2020, se transferiu para o Benfica de Portugal, tá? O jogador já esteve na seleção também, desde 2018, tá? O que mais podemos falar dele aqui? Ele é casado, né? Atualmente está em Portugal. O... Ele tem alguns títulos, né? Claro, conquistou títulos pelo Grêmio. Foi referência do Grêmio por muitos anos. Então, é um jogador que realmente tem bagagem, tem peso, né? Já é um jogador que é bem diferente do Vinícius Pose. Então, o Corinthians tem interesse, se for para colocar algum jogador, que seja o Cebolinha, tá? Em 2020, ele jogou apenas quatro partidas, né? Não marcou nenhum gol. Em 2021, gente... Só na seleção brasileira, desculpe. Apenas um jogo. Tem 19 jogos para a seleção brasileira, tá? Então, isso é legal. Bom, é isso aí. Então, o Cebolinha tem 25 anos. Aí é diferente. Aí é legal. Você traz um jogador de 25 anos de idade. Você rejuvenesce o seu elenco. Traz um jogador de seleção brasileira. Porque o João Vitor, gente, será jogador de seleção brasileira. Vocês podem ter certeza disso. O João, na hora que ele cair no futebol europeu, ele vai fazer sucesso demais. Vai virar um marquinhos na vida, tá? Então, o Corinthians, aceita sim um jogador no meio da negociação, se for o Cebolinha. Ponto. Então, o Vinícius Pose e o Corinthians, pelo visto... Graças a Deus. Percebeu que é só pose, né? É só para tirar foto. E que é Cebolinha. E aí, Fiel? Cebolinha, ex-grêmio, né? Seleção brasileira, 25 anos de idade. É um atacante insinuante. É um atacante habilidoso. É um cara que vai para a linha de fundo. É um cara que, dentro desse elenco do Corinthians, eu acho que faria um bem danado para o time do Corinthians. Daria alternativas táticas para o time. Daria aquela jogada de profundidade de linha de fundo que o Corinthians não tem, tá? Seria o cara que levaria essa bola da linha de fundo, sim. E olha... Com um 9 ali... Olha, meu amigo. Se traz um 9 de fato, um 9 de ofício. Cebolinha levando pela linha de fundo. O Ilha, Renato, Juliana. Aí o técnico vai ter que se virar que ele vai escavar. Mas o que terá de opção? Um jogador como o Cebolinha, se chegasse hoje no Corinthians, daria pelo menos duas, três formas diferenciadas de jogo do time do Corinthians. No mínimo. Olha como um jogador pode abrir um leque de opções. E eu acho, aí sim. Olha, Marcão, o Corinthians pediu o Cebolinha, mas, sei lá, X milhões de euros aí no João. Legal. Porque o Cebolinha tá embaixo no Benfica, no Benfica. A torcida não quer mais ele lá. Pegou no pé dele. Pegou paura dele. Jorge Jesus também, a torcida não quer mais lá. Então, é o momento de aproveitar. E os caras querem o João Vítor de qualquer maneira. Até o cachorro latiu, ó. Então, bora aproveitar a chance e trazer o Cebolinha. Cebolinha, bora pro Parque São Jorge. Vem ser feliz aqui no Corinthians. Então, a informação é essa. O Corinthians aceita um jogador da negociação, se acaso o Benfica vier realmente com uma proposta oficial pro time do Corinthians, se for o Cebolinha. Indiferente da contratação não do João Vítor, o Corinthians até pode planejar uma proposta por empréstimo do Cebolinha. Trazer o Cebolinha por uma temporada ao Parque São Jorge, que também não seria ruim. Manter o João Vítor, trazer o Cebolinha, roupa, melhor ainda. Mas, vamos aguardar aí. Porém, se o Benfica, e é muito provável que venha com uma proposta agora na janela, vier com a ideia de uma proposta de algum jogador, este jogador, o Corinthians, só interessa o Cebolinha. Nada de Vinícius Pose. Graças a Deus. Que ele fique lá no PSV. Seja feliz lá, Vinícius Pose. Tá ok? Então, Fial, essa é a informação. E a pergunta que eu faço pra vocês é o seguinte. Você aceitaria essa negociação? Cebolinha seria, ele sim, um baita reforço pro Corinthians? Qual a sua opinião? Deixa aí nos comentários. Lembrando, hein? A noite, Corinthians e Flamengo é aqui. Tamo junto. E vai, Corinthians! Valeu, Fial!